O Carnaval de Água Branca se supera a cada ano, até quando imprevistos parecem conspirar contra. Dez e meia da noite, trio elétrico e banda prontos, foliões ansiosos pelo início do percurso. De repente, cadê a luz? Um apagão deixou a cidade inteira às escuras. Detalhe insignificante para quem se preocupava apenas com a diversão. Para ajudar, os holofotes do trio iluminaram o caminho dos foliões, milhares deles, dentro ou fora do bloco, no chão ou na sacada das casas e hotéis com mais de um pavimento. Ao desafiar o povão para acompanhar o trio, o vocalista da banda saudou também a nossa equipe. Já passava da meia-noite e quase no final do percurso na Avenida João Ferreira, tudo voltou a clarear. O fornecimento de eletricidade foi restabelecido somente duas horas depois, mas nem fez tanta diferença assim. Afinal, a energia estava toda aqui embaixo, na disposição de cada folião, que não parou de dançar um minuto sequer do começo ao fim do percurso do trio elétrico. Só quem segue o trio até o final sabe definir com uma palavra a diferença entre o Carnaval de Água Branca e os outros. Alegria. 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 Alegria geral. Alegria geral, diversão. Alegria que reúne multidões na pista ou nos 22 camarotes que proporcionam visão privilegiada, que gera receita para o município, supera adversidades. O Carnaval aqui sempre se destacou. Para mim, eu vejo isso com grande satisfação, até porque eu já morei em Água Branca e recebeu um prazer muito grande retornar aqui. Todo mundo relevou a falta de energia e caiu na folia, né? O Carnaval de Água Branca é uma coisa assim que contagia, né? E a prefeitura se sente muito satisfeita porque o investimento que tem um retorno para a cidade. É o comércio, é... Todo mundo fatura, né? Então, eu acho que... E projeta a cidade no cenário piauiense, que isso é muito importante. E projeta a cidade no cenário piauiense, que isso é muito importante.